Atenção! Você deseja proteger o seu patrimônio e investir com segurança no exterior? Participe então de quatro dias de imersão comigo, com Fernando Urich, com Heraldo de Paola e outros especialistas no assunto para aprender a realizar o seu planejamento sucessório, conhecer o processo de migração aqui nos Estados Unidos, maximizar a eficiência tributária do seu patrimônio, desenvolver um plano para criar a sua carteira de investimentos de baixo, médio e longo prazo. E muito mais do que isso, o evento acontecerá dos dias 15 a 18 de maio, então não perca esta oportunidade garantindo agora mesmo a sua vaga. É só clicar no link que acompanha esse vídeo para alcançar mais informações. Te vejo aqui em Miami. Depois de um certo otimismo que foi criado pela apresentação do arcabouço fiscal pelo companheiro Haddad, a gente viu aí o dólar cedendo um pouco, a bolsa subindo um pouco, o mercado volta à realidade com a apresentação oficial da proposta lá no Congresso. Então o mercado reagiu com certo otimismo porque chegou à conclusão que alguma regra era melhor do que regra nenhuma e nós teríamos algum controle das contas públicas, não seria uma irresponsabilidade completa como sinalizou o descondenado Lula. Então basicamente houve essa expectativa positiva e agora o dólar volta a ser pressionado, a bolsa volta a sofrer justamente por conta da leitura do projeto oficial, que no frigir dos ovos não é um teto de gastos como nós temos hoje, mas sim um piso de gastos, já que a proposta é que haja um aumento real de gastos do governo de pelo menos 0,6% ao ano, independentemente da situação econômica, independentemente da receita. Mas isso já era conhecido na proposta original, o que não era conhecido era um certo detalhe que define tudo, que é a retirada da obrigatoriedade do cumprimento dessa meta de gasto máximo da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, se o governo não cumprir a meta, a única coisa que terá que ser feita, se for aprovada a proposta do jeito que está, é uma carta ao congresso explicando por que não foi possível cumprir. Ou seja, se você tem uma medida que não gera punição, e no caso específico de hoje a punição é o impeachment, porque é um crime de responsabilidade, basicamente você tem uma carta branca para fazer o que quiser. E é exatamente isso que o PT busca, a completa irresponsabilidade fiscal. Além disso, uma surpresa que veio é a projeção da inflação para se definir esses limites. Então, pela proposta que chegou ao congresso, o governo pega os primeiros seis meses da inflação oficial e projeta os próximos seis meses. Uma maneira, então, de aumentar o limite de gasto é basicamente projetar uma inflação maior. Isso é uma fórmula arbitrária, a projeção pode ser qualquer coisa. E é uma maneira, então, de deixar o limite maior sem que haja condições de pagá-lo sem aumentar a dívida. Uma outra coisa que falta nessa proposta é justamente algum limite para endividamento. Não há. Por conta dessas novidades é que nós tivemos nos últimos dias uma alta do dólar e uma queda da bolsa. Há também alguma influência externa, já que surgiram sinais de manutenção de juros altos por mais tempo aqui nos Estados Unidos e no resto do mundo. Mas a agenda interna tem sido mais importante para fazer preço no Brasil. A expectativa agora, ou a esperança do mercado, é que o congresso possa atuar para modificar essas pontas abertas e gerar uma regra um pouco mais consistente. Ou seja, utilizar a inflação e se manter a possibilidade de enquadrar o governo na lei de responsabilidade fiscal como um crime passível de impeachment. Se isso não acontecer, vai ser uma meta para a Inglês ver e nós vamos ver mais sofrimento do mercado. Mas eu até acredito na possibilidade dessas mudanças. A verdade é que nós temos um governo que não oferece nenhuma segurança ao mercado e que já sinalizou que vai aproveitar qualquer tipo de brecha para cometer toda a responsabilidade possível. Além disso, nós sabemos que esse tipo de proposta, mesmo que venha a ser sanada essa problemática principal de não ser responsabilizado essa lógica apresentada pelo governo de aumento sistemático de gastos envolve a necessidade de aumento sistemático de receita, ou seja, aumento de impostos. E com a ida e volta que o governo fez em relação à taxação de pequenas compras de empresas chinesas que deu muita repercussão negativa na sua própria base política e o governo acabou voltando atrás isso sugere uma dificuldade do governo em aplicar qualquer cobrança de imposto ou de qualquer reforma tributária mais racional e vai ser algo que vai ser dependente das pressões políticas. E aí nós já sabemos que vai haver uma pressão para taxar ainda mais aqueles que produzem riqueza no Brasil e isso vai diminuir a capacidade de crescimento. Então apesar da expectativa de algum alívio em alguma regra fiscal que seja implementada fica sempre a possibilidade do governo buscar algum caminho para gerar a irresponsabilidade, para gerar a explosão das contas públicas para gerar mais inflação, gerar menos crescimento econômico e é isso que tem dificultado aí a percepção de risco do nosso mercado. Essa percepção de risco está sob controle mas com a possibilidade de sair do controle se houver alguma sinalização prática do governo em relação à colocação do pé na jaca. Por enquanto isso não aconteceu mas o risco permanece. Então nunca é demais para lembrar a importância da diversificação global dos seus investimentos se você quer mais informações sobre isso não deixe de clicar no link e acompanhe esse vídeo para aprender mais sobre o assunto. É isso né vamos aí aos trancos e barrancos tentando na beira do precipício criar alguma rede de segurança e evitar o pior mas é muito difícil investir sob essa perspectiva.